AROBA! E aí galera, beleza? Leozão aqui na área com mais um vídeo pro canal E dessa vez é isso, família Vamos fazer a showcase do Piccolo e Goku Do filme do Galax Jr. Fui sumonar a linha de mil só pra brincar no banner Sem esperar te pegar nada, só pra Ter um conteúdo aqui pra vocês Acabei pegando de primeira o Piccolo e Goku Então nada mais justo do que Trazer a showcase deles aqui já pra vocês Fechou? Então 3 estrelinhas aí Montei um timezinho de saga de filmes aqui Acredito que o time vai funcionar bem com a video E eu vou tendo um suporte legal pro Piccolo e Goku Então sem mais enrolação, mano Vambor! AROBA! 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 Beleza pessoal, vamos começar então aí A primeira partida Se eu não falar muito ou acabar torcendo no vídeo Eu peço desculpa, tá? É por conta que minha garganta tá meio zoada Então é complicado Mas tamo aqui pra fazer a showcase dos brabo, né mano? Beleza, então Se tá aqui O legal é que o Piccolo tem a carta que empurra pra trás, né? O Goku não Mas o Piccolo tem Isso é bem Bacana Belezura Vamo lá, Videlzinha Opa! Lá ganhou, fio! Desgraça! 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 Tchau! Desgraça! 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 Você está vendo? O pessoal está fazendo aqui! Já está fazendo aqui! Você está fazendo aqui! Que você está fazendo aqui? Não se esqueça! Você está fazendo aqui! Fiquei aqui! Valeu! Ainda não conseguiu! É muita coisa! Ele conseguiu... ...e... E aí, quase me lasquei. Oh, me lasquei. Ou ele lagou, né? Todo dia tem uma meta. Ah, ele lagou, né? Caraca, mas tá... Que isso? Que tanque foi esse agora que ele fez, mano? Caraca. Que isso, mano? Eles tão tancando demais. Tudo isso? Os bichos tancam mais que tanque de guerra, mano. É, agora... Agora você é meio triste. A equipe em si também é mais defensiva, né? Que o estilo que eu montei. É, agora o Broly tá mostrando quem é que manda, né, mano? Calma aí, vamos cancelar a corzinha com a videla. E ela também dá um buffzinho pra geral. É uma equipe legal por causa disso, né? Todo mundo se beneficia nessa história. Vou fazer Rising. Se ele colocar a panzinha, ele colocou a panzinha. Dane-se. FDS. Beleza, o videozinho foi pro saco, pelo menos. Adeus, panzinha! Vai lá pra escola, menina. Quase seu. Vê esse party ficar... Aqui, rapaz. Ai, 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 ai. Fui direto. Deu bom. Será que dá um hit que gostoso? Não, aí seria demais também. Ai, a carta dele. Esqueci que ele empurra pra trás. Mas tá aguentando muita porrada, velho. Olha isso. Tô gostando de ver. Ah, agora ficou em corneio. É, agora a história mudou um pouco. Videl. Droga, o Godita imune as coisas dela. Eu prefiro colocar o Goten, sinceramente. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Não. Não, não. Não, 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 não. Ah, nosso pique ligado. Qual é? Não, agora você mexeu com o cara errado também. Ou com a mina errada, né? Droga! Eu ia fazer o quê, né? Eu ia fazer o quê? Ai, ai, que engraçado! Que divertido! Que legal, que bacana! Levou o nosso abdão como se fosse uma banana. Sem LF, campeão. Sem LF. Toma também de primeira. Tô puto agora com aquele clash ali, rapaz. Pelo amor de Deus. Não é à toa que o Sleeve tá até do Dragon Fist, né, mano? Que eu ia fazer o videozinho dele, né, mano? Aí eu peguei o pique do Goku. Eles queriam que eu fizesse o quê? Essa rada lendária do ar! Tamo vivo. Que eu me errei, rapaz, filho. Mentira. Ô, Brulhe. Você não acha que isso daí é meio antiético, não, amigo? Isso daí é meio errado. Acho que a lei não aprova muito bem isso, tá ligado? Hum, interessante. Dois roxos, pá. Perfect Vanish, que legal. Vamos lá, então, mano. Agora você vai ser interessante. Tá bom, Vegeta, chega, né? Você tá chatinho já, rapaz. G4, não! O Godita, assim... Ele não é muito, gente boa. Ok, a Videl é brava. Ué? Ficou parado por quê, mano? O que aconteceu, velho? Deve um peripar aqui? É, agora nós não vamos poder fazer lá grandes coisas. Na hora que eu resolvo me dar uma afastadinha pra trás, ele me pega no teco. A minha vida! Goku! Opa! Ai! O cara até parou porque eu tossi. A estratégia é essa, o cara ficou preocupado comigo. Aê! Carta verde, olha que legal. Mostrando aí pra vocês seus covers. E a gente vai colocar o Mr. Piccolo. E fora! Boa, mano. É, 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 é desbom, né? É, 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 é desbom, né? É, é, é bom que gasta a Gaudi. Então, é, é bom sim, não é desbom, não. Pula-se duas vezes, filha do maquenha! Pelo amor de Deus! Aguenta Mr. Piccolo? Ah, beleza, pode vir. Ah, tá bom sim. Tá bom. Tá, vai sonhar, vai. Pode vir, filho. O Gauden aqui é brabo. Ah, vai, vai, vai. Ah, vai, vai. Ah! Pra quê? Precisava disso? Ah! Que necessidade de fazer uma coisa dessa! Seu... Lariquem, pula! Não, 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 não. É óbvio que ele não ia pular, né? É óbvio, velho! Ele não é... Tão gente boa assim pra fazer uma coisa dessas? Gohan! Ah, tinha que cancelar a cover, né? Tudo bem, o Goku aguenta. Eles aguentam bem a empurrada. Tá bom. Não matando a Videl, estamos felizes. Gohan, é a Videl, sabe? Eu não sei se seria muito legal se você fizesse isso, já que... Fadeceu. Beleza. Eu quero pegar aqueles Blue Boys ali no combo. Com o cluzinho vai ser legal. Agora o Goku nos Fusion Boys vai ser interessante. Faz especial move mesmo. Ninguém mandou ser trouxe! Ela é braba, filho. Nos dois sentidos. Braba de ela ser... Da hora e braba no sentido de nervosa, meu. Vai pra trás, medita! Boa, moleque. Essa ela corra por um tempinho, tá? Você acha que é só na especial skill, rapaz? Olha o Deli. Não, eu também não, né, cara? Aí você pediu pra levar ele de Grace. Perfect Vanish na sua, cara. Se ele trocasse, seria maravilhosamente perfeito, mas ele não quis. Pera. Pulou, mano. A paciência. É uma virtude, moleque. Vai, Goku! Ui, colocou na vantagem. Ai, tchau, Fusion Boys! Uhuhu! Não aguenta não, filho. Ai, não. Ele recupera a esquiva só quando troca do Goku. Eita, porra. Tá bom. Mesmo que o Pico e o Goku aguentavam, eu quero colocar o Goten. Ui. Essa ult do Godita... Ela é... Como é que eu posso explicar? Traidora. Às vezes você acha que não mata, mas mata. Às vezes quando você não mata, não tem problema, entendeu? É meio difícil, né? Ai, droga. Ele ia vir de... Será que assim, não sei. Ué? Tá bom. Foi melhor pra mim. Meio usar o ult da vida, eu vou. É uma assim, né? É, eu tava pensando em fazer o Rising, né? Traidora. 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 Isso, moleque Ah, eu esqueci Ah, ok Eu me confundo, na verdade Eu não sei quando A ativabilidade dele vai empurrar as coisas pra trás Ou tal coisa Especial move, né? Vem na mão mesmo Vamos aproveitar e usar Ah, moleque, moleque, moleque Toma aí, filho Faleceu Tá bom, vai Vem assim, é bom ativar Não deixa ativado, não Desculpa aí a tossida Acho que bem até eu pegar no microfone Tá, agora Foi meio burrinho, né, mano Eu também, né Calma lá E a asta de novo Pronto, agora já não tem mais Usamos o Goten só pra... Nossa, velho Usamos o Goten só pra coisar mesmo E por que que o Soquinhos tinha parado ali no meio? Vai Pode ser Calma lá Tem que tomar cuidado com o Special Skill, cara Lلا Não pode ser Calma lá É Calma lá É Que design que foi esse Broder É Lá Pois storms Isso foi meio aleatório demais Você não acha? Pa Car Acho E Quer Ser Settings Beleza Beleza Je Deixa eu trocar Boa, moleque Especial movie, para finalizar É isso aí, essa foi a Showcase do Piccolo e Goku. Ah, quer saber, mano? Me cansei disso. Vamos tomar uma? Pô, mano, bora. Bom dia. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Enfim, caraca, eles não tem arte diferenciada, é só essa aqui mesmo, eu acho. Enfim, essa foi a Showcase do Piccolo e Goku. Eles estão bem legais, cara. Geralmente, o personagem de Mega Rising não é muito bom. Não sei como é que tá o Galick Jr., mas o Piccolo e o Goku estão tops. Estão bem legaisinhos de jogar. Gostei de jogar com os dois e eu coloquei Brabo Boys ali em cima só pra ficar diferente. Mas, é, obviamente esse não é o nome deles. Eu não sei nem se o pessoal vai conseguir inventar um nome pra chamar os dois, né? Mas, enfim, muito legal aí jogar com o Piccolo e Goku. São personagens divertidos, são legaisinhos, mas, infelizmente, Mega Rising é um pouco, tanto pouco quanto complicado, né? Enfim, salve aí para o Val, para o Edu, o ZamasuGT, o Jeffer e o Vegeta. Tamo junto, rapaziada, é nóis. Aí, então, canal de ninguém, porque ninguém aqui tem canal, então vamos... Não, o do Edu, perdão. O canal do Edu tá aí na descrição. Temos agora o Matheus, The Legends, o Breck, o Madara. Tamo junto, família, é nóis. O canal dos The Legends tá aí na descrição. Temos também o JonJon, Spactro, Capitone, André e o Gustavinho. Tamo junto, rapaziada, é nóis. O canal do JonJon, do Spactro, Capitone, Gustavinho, tudo na descrição. Temos também Teuzinho, Isoca, quem que é o R4 Rubinho? Acho que é o Absolut, né? E o Thiago Black, tamo junto, família, é nóis. Aí, então, o canal do Teuzinho está na descrição, fechou? O Thiago já deu salve, então agora temos aqui o Trap, DBZ, Gustavo, o Treyoxá, o Vult e o Leandro. Tamo junto, família, é nóis. Os dois canais do Trap e do Gustavo, que tá aí na descrição. Temos agora aqui o Perseu, o Dan, Lancelot e o Matheus Conceição. Tamo junto, família, é nóis. E o canal do Conceição está na descrição. E por fim, o Fênix e o Anderson. Tamo junto, o canal do Anderson aí na descrição. Vamos dar um salve para os membros da Metal R5. Um salve para o Ultra, 18. Um salve para o JTV, 16. Um salve para o David, eu acho que é assim que se diz o nome dele. Um salve para o Yadrad. Outro salve para o Kenji. Um salve para a Crystal. Um salve para o Namek. Um salve para o Kaique. Um salve para o Monkey. Um salve para o Chatzin. Um salve para o PJ. Um salve para o Gordin. Um salve para o Nomembranco. Sinceramente, eu não sei como é que ele deixa o nome assim. Um salve para o Rapadura. Um salve para o Patrick. Um salve para o Gabriel. Um salve para o Fox Only. Um salve para o Stilo, que eu acho que é assim que se diz o nome dele. Um salve para o Hugo. Um salve para o Joel. Um salve para o Mirai. Um salve para o Fusion. Um salve para o DB Gamer. Salve para o Top. Um salve para o Mega. Um salve para o Nero. Um salve para o Champa. Um salve para o Kakarot. E o último salve para o GS. É isso. Tamo junto. Um salve para oheim. Um salve para o Slido. Um salve para o Seguinte. Um salve para o Brasil. Um salve para o Si. Não importa o fardo que carregar. Sua vida depende de você E será o que vai fazer? Proteger